Caralho, caralho, caralho! Eles estão a ser fotografados e eles estão a ser queixados! Para dar uma trupe, caralho! Para dar ainda! Não diz, caralho! Ou será, alguém falou para o senhor? Não diz, caralho! Alguém falou para o senhor? Ah, então caso! Não mando bocas, não! Não mando bocas! Essas bocas são bocas! Essas bocas são bocas! Você vai lá buscar quem você quiser! Está presente! Devemos apostar na prevenção! É, vem cá, vem lá! Porque não! Porque não, porque não! Mas você não chefei! Você não chefei! Pais-se, pelo amor de Deus, você não chefei! Para que aí, para vocês! Para que eu não aguento? Ao objetivo, gratuito. Se a temperatura quiser, pode fazer com os ativos de Embaixada, ou seja, o melhor móvel, e fale até já com o seu mestrado. Se não, pode estudar, há como um dos centros, ao objetivo, sempre e só em fiscais ou em meios. E nós amanhã vamos dar.